E aí pessoal, beleza? Seja mais um vídeo. Pessoal, só vim avisar pra vocês aí de itens que você vai poder estar ganhando em algumas horas aí. Inclusive, pessoal, fica ligado no canal principal, porque o YouTube não vai recomendar aí todos os vídeos, galera, ensinando como você tá ganhando os itens, tá bom? Então, você vai poder estar ganhando essa mochila, tá pessoal? Tá vendo? Tá escrito gratuito aqui. Essa daqui, galera, completando uma missão no mapa do evento. Esse aqui também, gratuito, né galera, como vocês podem ver. Esse também, galera, é gratuito, como vocês podem ver. E aqui é o mapa do evento, tá pessoal? Assim que desbloquear, eu vou fazer vídeo lá no canal principal, ensinar como você tá ganhando. E aí eu aviso depois aqui pra vocês, tá bom? Quem é inscrito nesse canal. Agora, galera, tem dois itens que eu vou mostrar pra vocês agora, que não se sabe se vai ser gratuito ou se vai ser pago, porque não fala, tá galera? Mas é provável que seja pago, mas eu vou mostrar pra vocês, galera, porque faz parte aí do evento. Então, como faz parte do evento, eu vou mostrar pra vocês os itens, tá bom? Então, esse item aqui, né galera, como vocês podem ver, não tá escrito nada na descrição que fala o que vai ser, se vai ser pago ou se vai ser gratuito. Mas eu tenho certeza, né galera, que vai ser aí pago, tá galera? E também tem essa outra capa aqui, que também fala, né galera, que não fala no caso que vai ser pago ou grátis. Mas, provavelmente, né galera, vai ser pago, porque os demais itens aqui, né galera, fala que é gratuito e tal, agora tem esses dois itens aqui que não fala. Então, eu creio que esses dois vai ser pago. Mas o restante aqui, né galera, esse capacete, né, o chapéu, a bola, né galera, e a mochila, você vai poder ganhar gratuitamente aqui neste mapa, tá bom? Assim que começar o evento, eu faço vídeo de ensinar como você tá ganhando, tá certo? Isso aí, galera, ficando por aqui, nós se vemos no próximo vídeo.